O estado de calamidade termina hoje no país. O anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro na abertura do debate sobre o Estado da Nação nesta manhã de sexta-feira, aqui na Casa Parlamentar. O Líderes Correia e Silva declarou que, a partir de agora, Cabo Verde entra no estado de contingência com o abrandamento das restrições para frequentar os espaços públicos, será exigido o teste ou certificado de Covid com as vacinações. A pandemia da Covid-19 está presente em tudo. No discurso da abertura para o debate sobre o Estado da Nação, o chefe do governo sublinhou que Cabo Verde continua a trabalhar para ganhar a guerra contra a pandemia e só há um caminho para o fazer. Vencer a pandemia da Covid-19 passa pela massificação da vacinação. Estamos a caminhar num bom ritmo, mas é preciso acelerar. Particularmente na Ilha de Santiago, para atingirmos 70% da população elegível vacinada com pelo menos uma dose. De preferência, atingir mais cedo possível setembro-outubro. Um conjunto de medidas estão a ser implementadas para aumentar o reforço da mobilização, sensibilização e proximidade dos serviços da vacinação. A sensibilização para a vacinação da população elegível é fundamental. Ainda mais no momento em que Cabo Verde sai do estado de calamidade e entra no estado de contingência, com o levantamento de várias restrições. Um conjunto de restrições são levantadas passando a ser exigidos testes ou certificados Covid de vacinação para entrada em estádios de futebol, polidesportivos e outros equipamentos desportivos com público. Funcionamento pleno de ginásios, espetáculos musicais e outras manifestações culturais, festas de natureza pública, discotecas, clubes, pubs, dancing, salões de festa, estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, barras e restaurantes. Por outro lado, chega ao fim a realização de testes rápidos para as viagens inter-ilhas, mas com uma condição. O certificado de vacinação completa passa a ser aceito para efeito de viagens inter-ilhas, dispensando, nesses casos, a realização de testes. Para as viagens internacionais, dependerá dos acordos de aceitação de certificados que Cabo Verde irá celebrar com países terceiros. Certificados de vacinação completa emitidos por países terceiros serão reconhecidos de acordo com as diretivas da Direção Nacional de Saúde. Ulisses Correia e Silva salientam ainda que estas medidas vão também contribuir para o aumento da vacinação essencial para a retoma das atividades económicas e sociais, para além de serem imprescindíveis à proteção individual e coletiva. É o fim do estado de calamidade. Entramos agora no estado de contingência. O anúncio foi feito hoje, de manhã, no Parlamento. Nos próximos dias iremos conhecer as medidas que, a partir de agora, vamos ter que tomar.